12 horas e 18 minutinhos a gente volta aí do intervalo com mais informação aqui no programa da comunidade porque hoje acho o dia segunda-feira iniciou aí com muita chuva muitos trovões realmente ocorrência que chegou a alagar algumas partes aqui da capital árvores caíram e aí são pelo menos oito ocorrências de acordo com a defesa civil e quem acompanhou a chuva que atingiu aqui a capital amazonense foi a repórter marquise pereira que traz as informações do que aconteceu durante esse período de chuva aqui na capital vem aqui comigo marquise pois é foi isso mesmo mais de seis horas de chuva e muitas ocorrências registradas pelo menos 11 aqui ao meu lado está o cláudio belém da defesa civil vocês registraram aí algumas ocorrências a maioria pelo que a gente pôde perceber é ponto de alagamento e risco de desabamento é mais ou menos isso é afirmativo então a nossa central 199 registrou até agora 11 ocorrências entre essas alagações risco de desabamento e risco risco de desabamento de casa de alvenaria e casa de madeira qual é a orientação para as famílias que moram por exemplo em áreas de risco que quando chove elas começam a ter problemas na realidade a defesa civil quando visita essas áreas tem a o contato com a comunidade passa a comunidade numa situação dessa para procurar um lugar seguro e esperar a chuva passar para que a gente possa fazer uma avaliação da área teve algum caso que a família precisou sair da casa e para casa de parentes porque o risco era muito grande afirmativo essa essas situações com risco de desabamento tanto de casa de alvenaria como casa de madeira a o nosso agente de defesa civil entra em contato e pedem para as pessoas deixarem o local até que a gente chega no local para que a gente possa fazer uma avaliação vocês têm aí uma previsão de se tem alguma família que vai passar pelo cadastro social alguma coisa é a princípio o nosso pessoal fez uma avaliação e acionou a secretária de ciência social aí será feito o cadastro sócio econômico para verificar o tipo de de ação que a defesa civil ea semad pode usar para poder amenizar esse risco junto junto a essa família que foi abalada por essa chuva de hoje o que obrigada pelas suas informações em cerca de quatro horas de chuva foram 45 milímetros e olha lá no centro da cidade a agência do pac precisou ser fechada por causa de infiltração então quem procurou os serviços no centro não conseguiu nessa segunda-feira marquilze pereira para o agora obrigada marquilze trazendo aí as informações pra gente dessa segunda-feira chuvosa e vale lembrar quem nota a eletrobras amazonas energia disse que 13 circuitos que fornecem energia para capital foram desligados eles precisaram ser desligados por conta aí dessa chuva que atingiu aqui a capital e aí 13 bairros ficaram sem energia né como por exemplo aparecida teve cidade nova São José Ponta Negra Jorge Teixeira Distrito IBR 174 lembrando que desses 13 bairros afetados aí que tiveram energia interrompida né desligada sete já tiveram fornecimento normalizado né falta aí o restante a gente espera é que até o fim do dia essa situação se resolva mas foi por conta dessa chuva que atingiu aí a capital que causou todo esse transtorno né queda de árvore né três ameaças aí de desmoronamento de residência e a gente tem que redobrar atenção nesse período chuvoso essa imagem que você tá vendo que você viu lá é no conjunto Eldorado essa imagem aí de alagamento né olha só residências ali bem próximo a esses córregos é preciso ter cuidado principalmente nessa situação nesse período agora de inverno amazônico que as chuvas devem aumentar e lembrando né a meninada que gosta de ficar na rua gosta de estar jogando bola de estar aproveitando esse período chuvoso é preciso ficar atento aos bueiros né que tem ali a tampa que não tem tampa e acabam ficando expostos aí a gente já teve aí dois registros de morte aqui na capital de crianças que caíram nesses bueiros e foram a óbito infelizmente então tem que ter cuidado também pai mãe não deixa a meninada aí na chuva não deixa perto desses bueiros porque realmente é perigoso principalmente agora que as chuvas devem aumentar aqui na capital 12 horas e 22 minutos a gente vai falar agora de acidente de trânsito que foi registrado ontem aqui na capital um carro atropelou quatro pessoas ali na cachoeirinha e o motorista estava bêbado uma pessoa morreu e quem tem as informações sobre esse caso agora na tela do programa é josele paiva uma que comigo josele é isso mesmo foi mais uma imprudência de um motorista embriagado que atropelou quatro pessoas e uma delas morreu na hora na noite deste domingo na zona centro-sul de manaus foi no bairro cachoeirinha é neste momento está acontecendo o velório da empregada doméstica zilda amorim ela que tinha 46 anos o que os familiares contaram aqui no velório é que a zilda estava com mais três pessoas é numa parada de ônibus quando o motorista de um carro montana que foi identificado como fabrício gonçalves torres ele que já está preso foi levado para o primeiro distrito integrado de polícia ele vinha em alta velocidade e atropelou as quatro pessoas a zilda morreu na hora com ela estavam também o namorado dela o elton de castro frazão e o irmão do elton o everton frazão além da namorada do everton identificada como yasmin oliveira que segundo os familiares ela está grávida o everton é inclusive segundo os familiares ainda continua internado na unidade de terapia intensiva do hospital e pronto-socorro 28 de agosto o velório da empregada doméstica está ocorrendo nesta igreja evangélica na zona leste de manaus e o enterro está marcado para hoje no cemitério tarumã o motorista do veículo que atropelou as quatro pessoas e ocasionou a morte da empregada doméstica o fabrício gonçalves foi levado para o distrito para o primeiro distrito integrado de polícia na zona sul de manaus onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo a cobertura completa do atropelamento que terminou na morte da empregada doméstica você acompanha no jornal em tempo a partir das 6 e 15 da noite eu volto com você ao estúdio olha só joselio trazendo essas informações para a gente a gente pode dizer mais um caso de imprudência né o motorista sabe que ele não pode combinar direção com álcool e mesmo assim o ser humano insiste e insiste em continuar no erro mesmo aí né tendo toda uma revisão aí as leais multas mais caras 60 por cento principalmente nesse caso aí de álcool de embriaguez ao volante o ser humano não quer saber não ele quer saber de encher a cara achar que deve dirigir que pode dirigir aí acaba atingindo quatro pessoas né dessas quatro pessoas aí uma né foi a óbito a outra a gente pode dizer que está internada em estado grave a Yasmin Oliveira que o Juscelio Paiva trouxe as informações ele não disse mas a gente tem informação aqui a nossa produção apurou a informação de que a Yasmin Oliveira que está internada em estado grave né o Juscelio reforçou essa informação para a gente ela está grávida de três meses então não é só a Yasmin que foi atingida o bebê também com certeza três meses de gravidez foi atingida aí por um veículo podemos até dizer que com uma certeza estava em alta velocidade porque se ele tivesse com velocidade permitida ele tinha conseguido frear ele tinha conseguido desviar o veículo dessas quatro pessoas né então ele tava todo errado álcool né dirigindo embriagado em alta velocidade porque a gente não consegue eu não consigo acreditar que um motorista bêbado vai dirigir devagar não vai é manobra arriscada e aí essas quatro pessoas infelizmente foram atingidas por esse imprudente por esse motorista imprudência porque isso é imprudência e aí ele já foi identificado né foi detido com certeza deve para arcar com as consequências é consequências que deixam sequelas para essas famílias teve uma morte né casos que se repetem tem sido comum aqui na capital embriaguez ao volante mesmo as multas estando mais cara mesmo as leis secas sendo executados aqui na capital motoristas insistem em permanecer no erro e aí fica aí um resultado de uma mais uma vez um resultado um péssimo resultado de embriaguez ao volante 12 horas e 27 minutinhos a gente dá uma respirada e a gente vai agora falar de coisa boa Rui Mendes olha que delícia Rui Mendes vem aqui comigo olha que delícia de bolo é o bolo nega maluca lá da vovó Tereza feita especialmente para os telespectadores do programa da comunidade você que acompanha aí tá ligadinho desde o início do programa são 12 horas e 27 minutinhos já tá acabando tá chegando ao fim do programa e você não pode deixar a oportunidade passar de você levar esse bolo para casa e os telefones são 3307 39 51 e tem o 3307 39 52 que você não pode dizer alô você tem que dizer aqui bolo da vovó Tereza e aí você vai levar essa delícia para casa gente olha só bolo nega maluca dá uma olhada olha gente que delícia mesmo nessa calda tá derretendo gente não perde a oportunidade liga aí vamos vamos para o intervalo com fotos do WhatsApp é e daqui a pouco a gente volta ae é o